13 quilos de drogas estavam na bagagem de uma passageira que desembarcou no aeroporto internacional de Macapá na tarde de quarta-feira. O flagrante foi feito por uma equipe da delegacia de entorpecentes. Um homem suspeito que estava em um carro também foi preso. Ele receberia droga, mas o envolvimento ainda está sendo investigado. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. A mulher veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde a bagagem foi despachada. De acordo com a polícia, empresas aéreas ajudaram a rastrear a carga. Houve também a troca de informações com a polícia de outros estados, que repassou a informação sobre uma rota de entrada de entorpecentes pelo aeroporto de Macapá. A partir daí, a operação foi montada. A mulher foi levada para a sede da DTE no Ciospe do bairro Pacoval e autuada em flagrante por tráfico. Ela será encaminhada para a audiência de custódia, onde a justiça vai decidir se o processo será respondido com a envolvida presa ou em liberdade. Estamos finalizando a prisão de uma pessoa que veio para Macapá, de Campo Grande. Uma investigação que vinha se desenrolando durante essa semana, trabalhando com essa informação de que drogas já estavam entrando pelo aeroporto. Conseguimos confirmar a direção de informação, fizemos uma apreensão de maconha, possivelmente maconha, e agora ela está sendo conduzida para a delegacia de Tóxito Torpecente, onde será atuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Trouxe essa droga dentro da bagagem, ela despachou essa bagagem, então nós não sabemos qual foi o controle dentro do aeroporto em relação a essa bagagem despachada, mas o importante é que a colaboração das empresas aéreas também foi fundamental para que a gente conseguisse identificá-la e tirar essa droga de circulação. Agora ela está atuada em flagrante delito. Durante ainda o procedimento aqui que nós estávamos fazendo a prisão dessa mulher, nós percebemos a chegada desse veículo e através de sua atitude estranha, a gente decidiu por abordá-lo e agora ele também será conduzido para a delegacia e vamos ver, através dos próprios objetos pessoais que eles estavam portando, se de fato ele era a pessoa que veio receber essa droga.